Olá pessoal, meu nome é Suelen Brum e estamos fazendo esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Beijo da Brum. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, no centro do Teu querer, que toda a vida, sem jamais Te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, Minha herança é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, no centro do Teu amor, Mas vale um dia, no centro do Teu querer, que toda a vida, sem jamais Te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do Teu amor, minha herança, minha casia, meu Deus, Não sonho, tudo que eu ia trocar também. Não sonho. Se eu me humilhar e bio新ira o Teu amarei aderentes, Tem my life sun andove, my life sun, a block of heart more than me 137 mycket70. O que é isso?